O Núcleo de Apoio ao Trabalhador de Lagarto está disponibilizando 31 vagas de emprego aqui na cidade. Dessas, 25 são destinadas às pessoas com deficiências. Para o público em geral, as vagas são para os cargos de encarregado de linha morta, encarregado de linha viva, técnico de segurança do trabalho e encanador predial. Já para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, os cargos são auxiliar de produção e indústria, auxiliar administrativo, ajudante de carga e descarga de caminhão, embalador de produção e indústria, auxiliar de eletricista, eletricista linha viva de alta tensão, eletricista em linha morta, eletricista motorista e motorista monqueiro de linha morta, sendo que a maioria exige conhecimento especializado. Lembrando que os interessados devem caminhar seus currículos com toda a documentação necessária para a série do NAT, que fica localizada na Avenida Zacaria Júnior, número 468, ou pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela.